E o novo levantamento mostra que o poder de compra de itens da cesta básica é o menor dos últimos 12 anos no Brasil. Isso tendo como base o atual salário mínimo fixado em R$ 1.100 para este ano aqui de 2021. Renan Fiusa, bom dia! O ano nem mal começou e a gente já percebe a alta em muitos preços, dando uma rápida volta em um supermercado como esse. O preço conjunto dos alimentos aqui em São Paulo subiu em quase 25% e esse cenário se repetiu em outras capitais. Em Salvador, a elevação foi de quase 30% e em Aracaju, 29%. Já em Curitiba, tivemos a menor taxa, 17%. E é importante ressaltar que um levantamento do Diese comparou os itens da cesta básica mês por mês e mostrou que o poder de compra desses itens é o menor nos últimos 12 anos. Está ficando cada vez mais difícil comprar uma cesta básica. Só neste mês de janeiro, a cesta básica está custando R$ 631,46 aqui na capital paulista, a mais cara em todo o país. E ainda, segundo a pesquisa, levando em conta a alta nos preços, o valor da cesta básica, inflação e também alguns outros pontos, o salário mínimo para uma família de quatro pessoas deveria, segundo esse levantamento, ser de aproximadamente R$ 5.300. Bem diferente do atual, que infelizmente não dá para comprar nem duas cestas básicas por mês. De São Paulo, Renan Fiusa.